Música Eu sou designer gráfico como formação Eu brinco que eu faço coisas úteis e inúteis com coisas que estavam no lixo ou iriam para o lixo Então eu chamo de design com reutilização A Joyce e eu fizemos esse suporte de bike Estava sem uso, a gente reutilizou ela Fez uns furinhos para dar um chance a mais, um charminho Dá para enxergar? Está ótimo Sou a Joyce Eu sou da O Que Fiz A minha marca Que vem com móveis, com objetos de decoração Com mobiliário diferenciado Música Legal Eu estou bem fofa, estou bem fofa Está muito apaixonada Legal, também gostei Eu acho que é especial o suporte para bike Porque a gente pendurou uma bike na parede É uma coisa que todo mundo gosta A gente curte, mas todo mundo gosta nas referências Mas nem todo mundo pilha de fazer em casa Eu acho que o maior recado que eu gosto de dar é isso Olha, meu, tudo dá para reaproveitar Um pouquinho de boa vontade, criatividade A gente consegue reaproveitar tudo Está aí uma prova Música Música O que é isso? Eu sou o Diego Masmanian, hoje eu estou como videomaker aqui, acompanhei o trabalho do Augusta, que ele fez um grafite no balcão, e é isso aí. Vim pra somar. Música Eu sou o professor Vicentini, trabalho com artes visuais, trabalho faz 5 anos com isso, trabalho desde com pinturas em parede, tela, essa é a minha vida. E hoje eu estou aqui pintando o balcão da cozinha. Música Estamos colocando as coisas que a gente recebeu, das pessoas que mandaram online, das coisas que a Rafa ganhou de presente, a gente participou do Decolalab, e também a gente está colocando as coisas que os clientes já tinham. Então assim, agora eles têm a experiência de vir aqui comprar o que os clientes já tinham. Música 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 Música